Olá amigos, estamos aqui hoje para falar sobre o contexto da auditoria contábil, principalmente no contexto relacionado às empresas, às organizações em que o papel do auditor é um papel muito importante, um papel de fiscalização, um papel de acompanhamento das rotinas, um papel que tem grande importância, principalmente no mundo corporativo. Mas também esse papel a gente vai conhecer sobre as normas que nós temos regulamentadas sobre o Conselho Federal de Contabilidade, sobre o Ibracon, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, também as regras relativas ao controle interno de uma maneira geral, principalmente para ter uma aplicação prática nas organizações, no controle interno, nas organizações interessantes. Então, maiores detalhes, acesse o site do IPOL.